Se você está se sentindo perdido, sem rumo, como se o mundo estivesse te jogando para baixo, esse vídeo é pra você. Já passou por aquela sensação de que nada dá certo, de que as portas estão todas fechadas? Calma, você não está sozinho nessa. Hoje a gente vai juntos dar a volta por cima e redescobrir a força que existe dentro de você. Eu sei como é, aquele aperto no peito quando você vê mais uma vaga que não te chamou. A sensação de que o mundo está passando rápido demais e você está parado no lugar. Mas, olha, é totalmente normal se sentir assim de vez em quando. A vida é feita de altos e baixos, e todo mundo passa por fases mais desafiadoras. O sucesso não é a chave da felicidade. A felicidade é a chave do sucesso. A Albert Schweitzer Mas a boa notícia é que a gente tem o poder de transformar qualquer situação. É como se a vida fosse um livro, e a cada página virada, uma nova história começa. E a sua história ainda está sendo escrita. Você tem a chance de criar o futuro que você sempre sonhou. Aquele futuro onde você se sente realizado, feliz e em paz. A única pessoa que você é destinada a ser é a pessoa que você decide ser. Ralph Waldo Emerson A felicidade não está apenas em um cargo ou salário, mas na realização pessoal. E como que a gente faz isso? É simples, mas não fácil. Começa com um pequeno passo, com uma decisão de mudar. Que tal começar a aprender algo novo? Fazer aquele curso que você sempre quis? Se conectar com pessoas que te inspiram. A cada pequena ação, você está mais perto de alcançar seus objetivos. Se você quer voar, você tem que abrir mão de tudo o que te pesa. C.S. Lewis Acredite em si mesmo. Você é capaz de conquistar tudo o que você quiser. E se você precisar de um empurrãozinho, não se preocupe. Aqui no canal, você vai encontrar muito conteúdo para te ajudar nessa jornada. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que você se importa. Juntos, a gente vai transformar o mundo, um passo de cada vez. O maior inimigo do sucesso é o medo do fracasso. Paulo Coelho A única pessoa que você é destinada a ser é a pessoa que você decide ser. Ralph Waldo Emerson O impossível só existe até que alguém o faça. Nelson Mandela Nelson Mandela Acredite em si mesmo, e você estará no caminho certo para o sucesso. Stephen Covey Nunca desista! Acredite em seus sonhos sempre! Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e deixa aquele like ok? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo!